Criado na campanha, em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados Quando rouba a estrela d'alba, a quinta chaleira já quase no clarealdinha Meu pingo de arreio, relixa na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoderada Escuto o grito do som, relando o piquete, relixa o potro tordinho Na boca da noite me aparece um zurinho, em mim já perto de casa pra enticar com a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aguando no banhada Eu me criei chucro e bagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão, mexendo com pouca graxa e sem sal Quando rouba a estrela d'alba, a quinta chaleira já quase no clarealdinha Meu pingo de arreio, relixa na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoderada Escuto o grito do som, relando o piquete, relixa o potro tordinho Na boca da noite me aparece um zurinho, em mim já perto de casa pra enticar com a cachorrada Vou tirar China mais linda pra bailar decolatada E se não souber dançar, ensino e não cabro nada Depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo em que os homens ainda gostar Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar China mais linda pra bailar decolatada E se não souber dançar, ensino e não cabro nada Depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher Pois sou do tempo em que os homens ainda gostavam de mulher